Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Vamos lá. Abrindo. Então, na aula passada, na parte passada, nós falamos, né? No vídeo passado, nós falamos sobre a concessão dos pais, né? Que é o que a gente chama de emancipação. Você está emancipado. Vamos lá para o segundo. Opa, desculpa. Simples. Pelo casamento. Casou, acabou. Ah, é? É. Se você tem 16 anos, seus pais vão lá, concordam. Casou, acabou. Morreu. Prontinho. Professor, tá. Casei. E descasei no dia seguinte. Não muda o efeito. Casou, acabou. Tá, professor. Casei. E descobri que aquele casamento não podia ser realizado. Ah, peraí. Aí o casamento é anulado. E aí anula o efeito. Você volta a ser menor na esfera civil. Tá? Agora, se não tiver impedimento nenhum, casamento tiver joinha, chuchu, beleza? Casou, acabou. É maior na esfera civil. Beleza? Terceiro, pelo exercício de emprego público efetivo. Deixa eu contar uma história pra vocês. Se tem um artigo, se tem um inciso na lei que é desnecessário, que é assim, absurdo, tá? É esse. Sabe por quê? Porque pra você ser servidor público efetivo, você tem que ter no mínimo 18 anos. Não existe servidor público efetivo menor de 18 anos. Então, isso aqui, tá na lei, sabe por quê? Pra cair na prova e te confundir. Tá? Mas decora. Tem que ser exercício de emprego público efetivo. Vou marcar aí. Vou nem gritar. Efetivo. Temporário não serve. Tem que ser efetivo. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Primeiro, colação de grau em curso de ensino superior. Tem algum nerd aí na turma? Algum fodástico, algum bonzão, que já vai arrebentar e vai terminar o curso superior com 18 anos? Gente, é quase impossível isso. Mas tá na lei. Pra quê? Pra cair nas provas e danar a vida da gente. Geralmente, a gente se forma entre 21, 22 e 23. Entre 21 e 23 anos. Então, não estaria enquadrado aqui. Mas, já que tá, fica. Mas não esquece. Pela colação de grau, ensino superior. Não é ensino médio. Pelo amor de Deus, não é um médio. É o superior. Beleza? E o último. Pelo estabelecimento civil ou comercial. Ou pela existência de relação de emprego. Desde que, em função deles, o menor com 16 anos completo... Tenha economia própria. O que significa? Dar conta de viver sozinho. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo fácil. Modelo. Jogador de futebol. Sabe, jogador de futebol? Moleque, 16 anos, 17 anos. Já faz contrato pra ganhar 100 mil por mês? O cara tem economia própria. Ele se banca. Ele banca, às vezes, até os pais, a família toda. Tá bom? Então, esse é emancipado. Tranquilo. Já é emancipado. Por quê? Porque ele tem economia própria e ele pode, tá? Mas, ó... Lembra? Tem... Ou você é empresário. Ou você tem um emprego. E esse, o menor com 16 anos completo, tem economia própria. Empresário? Eu posso abrir uma empresa com 16 anos? Não. Mas aí acontece o seguinte. Você é filho de alguém muito rico. Empresário. Dona aí das Casas Bahia. Seu pai morre. E você é o único herdeiro. Fica só você. Você tem 15 anos. Você vai assumir a serança? Vai. Você pode exercer seu cargo? Não. Você vai precisar de alguém que te represente. Fez 16 anos. Você pode assumir? Pode. Por quê? Porque a lei te ampara. As lojas vão te dar condição de economia própria, de sustento próprio. E com isso você pode estar liberado. Entendeu? Facinho. Tranquilo. Esses são os cinco motivos pelos quais você, com 16 anos, pode vir a ser maior de idade na esfera civil. Por favor, não confunda com penal. Ah, então se eu for emancipado, eu posso tirar a carteira de motorista? Não. Não. De novo. Não. A carteira de motorista, o Conatran, o nosso código de trânsito, ele é regulado prioritariamente pelo direito penal. E pelo direito penal, é 18 anos e acabou e morreu. Então, emancipado, não tira a carteira de motorista. Falou? Isso só serve para a esfera civil. Artigo 6º. A existência natural, a existência da pessoa natural termina com a morte. Fácil, né, gente? Aê, claro. O que é vida da pessoa natural? Vamos lá. Interrompei, olha aqui para mim. O que a gente tem na pessoa natural? Você nasce com vida e você tem um período ali onde você está vivendo. Então, durante esse período que você está vivendo, você está regido por todos os artigos do Código Civil. Tá bom? Está regido por todos eles. Acontece que nesse período de tempo vai acontecer um outro evento que é denominado morte. O que a morte faz? Acaba com seus direitos na esfera civil. Então, você adquire os direitos quando nasce e perde os direitos quando morre. Então, quando nasce, você pega. Quando morre, você perde. Tá? E quando que acaba? Com a morte. Tá bom? Vamos lá para apresentar de novo. Vou lá para o meu cantinho. Tá bem claro aqui para vocês, né? Que a existência da pessoa natural termina com a muerte. Morreu. Acabou. Acontece que existe uma coisa que chama ausência. O que que é ausência? Vou abrir um slide aqui para a gente bater um papo. Vamos lá. O que que é ausência? Ah, cadê? Cadê? Vem cá. Vem comigo aqui. Ausência. A pessoa desapareceu e não deu mais notícias. E aí? E aí? A pessoa desapareceu e não deu mais notícia. Entendeu? O que que a gente faz? Cara, não sei. E agora? O que que a gente faz? Vou falar para vocês o que que a gente faz. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu tenho duas coisas. Eu tenho a morte presumida. isso nós vamos ver no artigo sétimo logo abaixo. Então, não vou falar agora, não. E tenho a declaração de ausência. O que que é declaração de ausência? Alguém do poder público declara a ausência da pessoa. Tá? Sabe aquela história que a gente ouve muito do cara que foi comprar o cigarro e sumiu e nunca mais voltou? Pois é. Esse aí é ausência. A gente não sabe. Eu tenho um caso concreto. Quem já viu luta de MMA vai saber, vai conhecer o Vitor Belfort. Vitor Belfort é um lutador de MMA do UFC e ele tem sua fama dentro do UFC e a irmã dele lá no Rio de Janeiro desapareceu, desintegrou, foi abduzida. Ela sumiu e ninguém tem notícia. Presume-se que ela foi sequestrada, que arrancaram os órgãos dela, que traficaram ela pra África pra ser escrava sexual, que ela foi pro morro e fizeram micro-ondas com ela. Já ouviu falar do micro-ondas? Os trafica, pega, bota um monte de pneu na pessoa, ela fica presa dentro do pneu, eles vão lá, jogam gasolina e tacam fogo no pneu. Isso aí, ó, micro-ondas pra eliminar de vez qualquer vestígio da pessoa mesmo. Tem diversas teorias, mas ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém viu. Então, a isso dá-se o nome de ausência. Tá? Como que se declara ausência? espera-se cinco anos. Em cinco anos a pessoa não apareceu nada, 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 faça a transmissão dos bens de forma precária. O que que é isso? Espera cinco anos, faz a transmissão. A pessoa pode voltar a qualquer hora e pode pegar a pode pegar a herança. Mas, ó, sumiu. Tá? Sumiu. Ponto final. Se voltar, tem direito a tudo o que pegou. Tá? Se voltar, tem direito a tudo. Tudo, tudo, tudo. Espera-se dez anos. decretar-se a morte presumida e faz a transmissão total dos bens. Esperou dez anos. Cinco, depois mais dez. a pessoa não apareceu, não deu as caras, nada mesmo. Bom, então, decreta-se a morte presumida a partir de uma determinada data e transmite-se os bens. A pessoa ainda pode voltar. E se voltar, o que que faz? Desmorre a pessoa, né? Ela é desmorrida, ela é ressuscitada, só que aí os bens ela pega no estado em que se encontrarem. Tá bom? A partir de aqui, ó, espera cinco anos. Aí, tem que cuidar dos bens, porque se ela voltar, vai pegar o que ela tinha quando foi embora. Esperou dez anos. Completou dez anos, morte presumida, transmite os bens, se ela voltar, ela pega o que sobrar dos bens, tá? O que tiver. E desfaz a morte. espera-se mais dez anos. Perda de direitos. Vamos lá. Cinco, com dez, quinze, vinte e cinco anos, a pessoa morreu. Com certeza, a pessoa morreu. Se a gente precisa nem falar nada. Mas, se ela voltar, ela pode voltar, mas não tem direito a mais nada. só a ressuscitar. Tá bom? Isso aqui é a ausência. Eu vou até aumentar um pouco, para que vocês possam ler aí melhorzinho ele, né? Aqui, isso. Deixar um pouquinho aqui para vocês lerem, tá? Essa é a ausência. Qual que é a questão? Anota aí. E essa morte presumida do artigo sete? Vamos lá. Olha aqui. no artigo sétimo. Pode ser declarada, isso aqui é a ausência. É a ausência. Tá? Mas, pode ser declarada a morte presumida sem a ausência. Ah, pode, 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 claro que pode ser declarada a morte presumida sem a ausência, sem entrar na questão da ausência. Como que eu declaro a morte presumida sem entrar na ausência? Primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Pensa comigo. Pensa comigo. Uma pessoa com Alzheimer e câncer que desaparece e não volta mais. Passa aí uma semana, duas semanas, três semanas, você já começa a desconfiar que essa pessoa morreu em algum canto. O Berava teve um caso desse há uns dois anos, acho que há uns dois anos teve um caso desse, dois, três anos teve um caso desse. A pessoa sumiu com Alzheimer, desapareceu quando encontraram, já encontraram o corpo dela. Por quê? Porque ela já estava em perigo de vida, né? Era um senhor, já doente. Então, nesses casos, se for extremamente provável que morreu, não tem jeito, né? É declarado a morte. Ou, por exemplo, quem cai de um avião, um avião caiu, bum! Spatifou-se. O último acidente que nós tivemos no Brasil nesse sentido de avião cair foi em 2007. Em 2008, o avião da TAM entrou no barracão. Em 2007, o avião da Gol caiu na Amazônia. Tinha, vamos pôr aí, 300 pessoas. Encontra 298, não encontra duas. Ah, 298 morreram, só pedaço, não sobrou nada, do avião não sobrou nada. Ah, com certeza ela morreu. Com certeza ela morreu. Nesse caso, não precisa nem decretação de ausência. Morreu, acabou, já era. Tá? Ou então, se alguém desaparecido numa guerra ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o término da guerra. A gente entra numa guerra hoje com a Bolívia. Vamos lá na Bolívia combater. Alguém é feito prisioneiro ou não aparece mais. Passou dois anos. Cara, ninguém deu sinal. Os bolivianos não falaram nada. Não quiser trocar por nada. A pessoa desapareceu. Ah, com certeza morreu. Com certeza morreu. Nesses casos, não precisa declarar ausência. Declara-se a morte presumida numa data em que, imagina-se, presume-se que a pessoa faleceu. Tá bom? A declaração de morte, parágrafo único. A declaração de morte presumida. nesses casos, nesses dois. Esquece esses aqui, ó. Esquece isso aqui. Isso aqui é a declaração de ausência. Então, a morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois esgotada as buscas e averiguações. Então, vai fazer toda a busca e toda a averiguação. Devendo a sentença fixar a data do provável falecimento. É a sentença judicial que fala que hora certa que morreu, que hora certa que aconteceu o falecimento. Beleza? Já, já a gente volta. Tchau.